Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu vou preparar um mocotó de boi, pessoal, olha, aqui tem dois. Vou fazer uma panela bem cheia de mocotó com grão de bico. Olha, é uma delícia, pessoal. Vocês nunca comeram o mocotó com grão de bico, vocês vão ver hoje eu fazendo, tá bom? Aqui tá congelado ainda, vou deixar descongelar. Quando eu estiver preparando, eu vou mostrar tudinho pra vocês, ok? Até daqui a pouco. Olha, pessoal, aqui já está o mocotó lavado, passei água fervendo, fervi bastante. Aqui tá o grão de bico, deixei de molho. Eu vou temperar com cebola, alho. Aqui é colorau, açafrão e tempero baiano e orégano. E aqui é cheiro verde. Esse cheiro verde é manjericão, favaca e tioio. Eu vou colocar tudinho esses temperos aqui. Sal também vou colocar, que é o principal, né? Como falei pra vocês. Quando estiver prontinho, já cozido, junto com o grão de bico, todos esses temperos, aí eu mostro pra vocês, tá bom? E vai ficar uma delícia. Prontinho, pessoal. Olha isso, pessoal. Chegou a soltar, ó, o osso, soltou do mocotó. Imagina o cheiro que tá isso aqui, pessoal. Olha que delícia, olha. Mocotó com grão de bico. Tá muito gostoso, gente. Ó, tá água na boca, tá? Fala a verdade. Deixa aí nos comentários quem de vocês gosta de mocotó. E com grão de bico ficou melhor ainda. Esse caldo de mocotó, hum, é tudo de bom. Se vocês gostarem, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!